Senhoras e senhores, estamos aqui, site Lutadores do Brasil Estamos vendo aqui o trio Parada Dura em Aquecimento Peso pesado, pra dar uma sentada Dá uma olhada na performance, o cara pula muito como canguru Esse é o Claudio, tá aí o Dodi E aí o Dudu Senhoras e senhores, esses aqui fazem parte do canal 100% Luta O canal 100% Profissional Peraí Chicão Peraí Chicão, aguenta você um minutinho quem tá... Tem que dar um toque, tem que dar um toque, não é toque Não, sem toque, sem toque, o cara tá me sacaneando aqui Senhoras e senhores, eu quero perguntar pra vocês o que vocês acham Veja bem, Carlão Barreto já sentou no escandaloso e gostou Vanessa Portas, Porto, perdão, sentou e gostou O marido dela, Pedro Iglesias, com todo aquele tamanho, também sentou e gostou Ainda, Miguel Repanas já sentou e gostou Beto Jablonski também sentou e gostou O que que acontece? Arthur Mariano e Luiz Alves quase sentaram, mas não sentaram ainda Muitos querem sentar, muitos querem aproveitar e ainda não aconteceu nada O alemão Steve veio de Curitiba durante 6 horas e meia sentado Sentado? Sentado Márcio Gracinha também veio sentado e a Ingarte também Marcelo Fontana do programa Último Round sentou e gostou E ainda indicou para a Rebeca Claudio, você pensa em sentar? Pô, eu tô muito curioso em sentar no escandaloso Você veio do Rio especialmente pra isso? É, eu recebi um convite no Orkut e vim especialmente pra isso Legal, e o pessoal tem entrado muito no seu Orkut? É, na página do Orkut sim Na página do Orkut, então daqui a pouco você senta? Com certeza Legal então Dodi veio junto também, já sabia da fama do escandaloso? Não, não, tô sabendo agora Tá sabendo agora, mas tá louco pra sentar? É bom ver o escandaloso aí, como é que é ele Dependendo a gente senta Você acha que vai se dar bem na sentada do escandaloso? O negócio de sentar às vezes não se dá muito bem não, né? Dependendo Dudu, conta pra gente Você que é um dos mais exaltados, tá aí o Dudu Em plena forma física Ex-PQD Um dos grandes Um também, olha aí com a sua câmera É uma... interagindo com a filmagem Filma eu que eu filmo o teu É isso, né? Tá aí, então Claudião pega Pega na câmera do Do Dudu Ex-PQD Que já fez aí 233 saltos de paraquedas Graças a Deus Todos eles abriram Dudu Conta pra gente Você que tá sempre em cima do ringue Vendo as feras O que é que você acha De sentar no escandaloso? Vai ser uma emoção muito grande Eu tô com vontade de sentar Vai ser E você vai falar bem da sentada, não? Se me fizer bem Eu falo bem Não acho que não vai fazer mal não Você acha que as meninas lá no Rio Do Premier Combate Vão querer sentar também? Com certeza Acho que a Vivi vai vir correndo Querendo sentar A Paula tá aí Vai sentar Todo mundo vai sentar E a Clarice vai ficar com inveja? A Clarice vai sentar Deitar, rolar Principalmente rolar Você não acha que é muita sacanagem? Quando isso for pro vídeo No site Lutadores do Brasil Você acha que vai dar algum problema? Não, não Temos autorização do Premier Combate? Explícita Através da Publitape? Pode botar E também do Nairton Pode botar Você acha que todo mundo vai gostar? Todo mundo Os pessoal vão adorar Ok Legal então Olha, eu quero então que você puxe o pessoal E que todo mundo sente junto Por favor, equipe Vamos sentar Atenção Eles estão se preparando Para sentar no escandaloso Aí Já entrou o Dudu Já entrou o Cláudio Não Show de bola Pô, mas tem muita pedra aqui dentro Não Esse muita pedra que ele tá dizendo aí Senhoras e senhores É muita pedra Que vem da rua Está aí Olha que maravilha Olha aqui Escandaloso Escandaloso Fica aí, não sai Deixa eu pegar uma Geraldo escandaloso aqui Tá aí Senhoras e senhores Escandaloso Eles esperaram durante muito tempo Cláudio, conta pra gente Olha, a emoção de estar sentado no escandaloso É, não dá pra falar Não dá Você gostou Só você ter a experiência Eu adorei É uma experiência única Sentar no escandaloso do Chicão Com certeza é uma experiência única Sentar aqui no escandaloso do Chicão Legal Você recomenda a sentada então? Recomendo Recomendo Que legal É bom demais É bom demais Dudu Os pessoal que sentou Os pessoal que sentou Os pessoal que sentou Parabéns Porque sentou bem sentado Sentou bem sentado Você gostou da sentada? Gostei Sentaria de novo? Ah, eu acho que eu vou até ficar sentado Vai ficar sentado um tempo Pra poder usufruir desse prazer, né? Muito bom Meu amigo Dodi Lá no cantinho também Você acha que as meninas vão sentar e vão gostar? Eu acho que vai Eu concordo com meus amigos aí O que eles falaram É fantástico, macio e confortável É, não é uma coisa dura Não, não É macio Tá E me diga uma coisa Você acha que daria pra indicar Pra todo lutador ou lutadora de Vale Tudo Muay Thai Boxe Jiu Jitsu Weston Pra que venha sentar também no escandaloso? Acho que tem que sentar Você acha que é uma maneira de divulgar a nossa marca, o nosso trabalho? Com certeza Tem que ter medo não Tem que sentar com vontade Você quando sentou, sentou sem medo e com vontade Com vontade Porque se sentar na dúvida Aí fica Ah Que eu sentar Ah, não sei se eu vou sentar Ah Não sei Não, tem essa parada Tem que sentar mesmo Esse seu ar aí Ele demonstra a sua felicidade Não, eu estou Em sentar no escandaloso Ainda mais que você sentou na frente, né? Não, eu adoro sentar na frente Adora sentar na frente E o Claudio ali atrás? Aqui pra mim, eu acho que todo lutador Sim Lutadora Treinadores e treinadoras deveriam sentar no escandaloso Porque Do pessoal que está aí, quem você acha que devia sentar? Acho que todos Todos que estão aqui deveriam sentar É, Dudu não está querendo ser reconhecido Está colocando a sua balaclava aqui O Beição já sentou? O Beição não sentou ainda O Dedé não sentou ainda O Dedé não sentou Como? O Dedé não sentou ainda? O Dedé não sentou Mas eu acho que vocês podem indicar que ele com certeza Vai sentar Vai querer sentar, né? Ok, então Valeu pra vocês Um bom trabalho Obrigado Um bom Max Fight E mais uma vez Obrigado pela sentada no escandaloso É Tote, é Tote É Tote, é Tote, é Tote, é Tote Valeu galera Um abraço Tote, é 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 T